Pois é, cara, Star Wars RPG de mesa comigo mestrando Ancelo 788, não, 788, tu maluco Ancelo T888, boa noite Muito obrigado pelo follow, meu brother, seja muito bem-vindo, espero que você esteja curtindo o canal Lembrando que a gente faz live aqui todas as noites Então fiquem à vontade aí para me seguir, milhas Deixa eu ver aqui se a Ferreira Ela ensina, ou ela vende flecha, se ela não vender flecha A gente vai abortar aquela missão para a gente poder aprender a fazer flecha Ela vende, cara Ela vende, cara Ela vende Ela vende caro pra caralho, viado Você está louca, minha senhora? Caraca, essa mulher está maluca Eu vou ter que aprender a fazer flecha, não tem jeito Cortar lenha e compro lingote para fazer flechas Não sei Eu vou descobrir aqui agora como é que faz para fazer flecha Ah, preciso de alguma ajuda na forja? Sim, na verdade Como é que você me smithar em um dago de ferro? Aqui está tudo que você precisa para fazer uma Vem lá Ok, vamos lá, então vamos fazer uma daga Flecha aqui, ó Precisa de lenha Barra de ferro, onde é que eu vou conseguir lenha? Vamos fazer a quest primeiro Eu vou ajudar o meu pai Não é ruim, mas é um pouco duro Como é que você me smithar em cima? Só precisa de um pouco de metal e o pão de ferro Até a próxima vez Tempera Prontinho, minha querida Gutsky, você acha que todo o conselho que meu pai provou? Isso parece bem Você coloca tempo em suas pedras Eles vão te servir bem quando você precisar Você quer continuar ajudando? Como é que você faz um armário? Vamos começar por tannar um leite no rack Não esqueça de ver o que eu faça dentro da chave Ela quer que eu faça o que? Vai desmarcar aqui Ah, pronto de couro, beleza Ah, bom Um monte de armas e armário precisam de leite para as estrelas fitteras Esse tipo de coisa Vamos ver se você pode fazer um helmet hide Aqui é o resto do que você precisa Tá, beleza Aqui Pele Helma de pele Por favor Ah, cortar lenha e... Beleza Legão de ferro para fazer flecha Vai fazer um ladrão? Sim Ancelio Vou fazer um ladrão ladrãozinho Só que vai ser um ladrão focado em arco, tá ligado? Na verdade é um ladrão, meio ladrão, meio assassino Putz, ela quer qual, velho? Esqueci de ver Helma de pele É, Ancelot É porque eu esqueci Ancelot Ancelot é de algum desenho, algum filme? Você não me parece familiar Temperei o Helm de pele, queridinha Obrigado Beleza, agora deixa eu ver o que ela vem Deixa eu ver primeiro O que eu preciso para licença, querida Preciso para fazer flecha Que eu já decoro Flecha de ferro, 24 Lenha e barra de ferro Barra de ferro eu até tenho, só não tenho lenha Então a gente vai ter que providenciar lenha Onde é que a gente vai providenciar lenha? Deixa eu ver que essa menina, deixa eu ver se ela vende É um item que eu nunca vi no Skyrim Ah, velho Sabe de o que eu estou lembrando, cara? Estou lembrando de Ocelots Do Metal Gear Solid Vários Puta, olha o bug, olha o bug, maldito É, agora eu vou ter um problema, né? É, porque eu não tenho lenha Como é que eu vou conseguir lenha, cara? Episode, não, não é minha praia, não Eu sou do hardcore Cara, eu nunca vi lenha nesse jogo Ali tem uns, tem uns negocinho ali no chão, peraí Aqui, eu não posso pegar essa merda Ah, nem eu tenho que cortar Vou cortar com o que, cara? E onde? Aí, perto tem Peraí Mas você tem que achar um machado antes Não Qualquer machado Ou machado para cortar lenha Porque ela não vende, né? Eu acho que é o que eu vou achar Dois lugares Vá se lascar, menina Vá Vá arranjar alguém pra Não Não é o O Rapizold Não é aquele Não O atual vocalista do Angra Que eu também não sou muito fã Não era o vocalista do Rapizold Ou é o Tô Falando merda Eu realmente não curto mesmo Esses metal De cara de calça apertada Tá ligado? Bom, eu tava contando que eu iria achar uma Usar fonte de madeira, ó Essa música É música de combate Dragão Puta, que pariu Fudeu, dragão sem flash Deixa ele embora Deixa ele embora Gente Oh, hey, hey Caralho Tô muito fudido, velho E essa biscate com flash Infinito Caralho É, dragão Tá bugadaço, velho Aí, acabou Ataque crítico em dragão Que legal Que legal Mas agora vai ter que ser na mão grande Não sei que ele vai embora Não é o que parece Ô, querido Você vai ficar aí, champs? Assim fica difícil, né? É isso aí, filho de rapariga Vem cá Isso, garotinho Vamos agora brincar Seu bostinha Só pode haver um, hein? Ó Opa Opa Nove flechas Obrigado, dragão Ah, tá Caraca, eu jurava que eu poderia encontrar Gerdur Cadê Gerdur Gerdur Vem cá, queridinha Eu sei que você trabalha com essas paradas Com licença Eu sei que você tem coisa para vender Eu sei que você tem coisa para vender E por suprimentos Eu suponho que você quer dizer Weapons e armazenamento Alvor pode te ajudar Ele é nosso blacksmith É minha comida Algumas pessoas pensam que é minha cidade, também Mas não A Jarl in White Run Owns a terra e a cidade Eu apenas pago as taxas Ok, então Cara, ela não negocia Oh meu Deus Eu não sei o que dizer Cara, não vende machado de lenhador Sério que não vende De jeito nenhum Já pegou a garra de ouro de hoje Cara, sério Eu nunca vi esse machado de lenhador Em dungeon, cara Cadê o Ferreiro? O Ferreiro deve estar lá Clean Quando a gente mata um dragão Fica parecendo um acidente de carro Tá ligado? Fica todo mundo ao redor Só pescoçando É, cara Ih, cara Olha aí o que foi que aconteceu Alvor Caraca, eu só quero que vocês me... Bom, essa galera não tá afim de vender nada Então enfia no rabo Seus recursos aí Putz, cara Cadê aquele abestalhado? Deixa eu pegar logo aqui um... Então, champs Vamos lá Vamos lá, hein Vamos ativar o modo ladrão Ladrãozinho O que? Ah, tá Então vá Foda-se Caraca, você tem nove flechas, velho Olha aí Olha lá O machado sempre fica... Sempre tem onde você corta lenha No tronco Bom Ah, aqui tem lenha pra cacete Vamos ver aqui Aqui tem tronco pra caramba Se não tiver aqui vai ter em outro lugar Pera aí Pô, aqui tem até uma máquina de cortar lenha De cortar tronco, velho Ó Eita Olha 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 Eita É o bichão mesmo, hein Vamos ver aqui, ó Vou ligar aqui a manica Será possível? Olha Negócio moderno, rapaz Em Whiterun tem Ah, eu vou dar um punilão em Whiterun Deixa eu ver se Ou Aí Só pode usar se tiver Calma Aí você não pode... Beleza Bom Então vamos lá Em Whiterun tem Na primeira cidade Tem um machado em cima da mesa Perto do tronco Qual a primeira cidade, cara? A primeira cidade é Riverwoodson Caraca, agora eu nunca vi madeireira aqui em Whiterun Vamos procurar, né? Vamos procurar, né? Calma Opa Opa Será que é esse aqui não, né? Caraca Caraca, onde é que fica a madeireira desse lugar, velho? Eu não lembro de ter visto Então não sei se seja do lado de fora da cidade Eu tô quase achando que é do lado de fora Aqui eu sei que tem um ferreiro do... Dos companions Mas eu não acredito que seja ele Ou nele Então não vai ser aqui não Vai ser do lado de fora Deixa eu ver Putz, é dentro Perto de Breezy Home Boa O bom desses caras é viciado Porque esses caras sabem tudo, meu irmão Vamos lá Então volta Adentra a cidade de novo Aí o machadão Vamos lá Breezy Home Tá aqui A Breezy Home tá aqui Aqui é a ferreira O negócio é que todos os lugares Tem uns Uns cepos de madeira Encostado Lá de fora das casas Vamos ver Capim pra caramba Opa Eu acho que é disso aqui É disso aqui que o P.A. falou O toco Mas esse toco aqui tá vazio Vou ver o machado da Elidia Eita doido É, compadre Não tem não E agora, Elidia? Precisamos de um machado Deixa eu fazer uma viagem aqui Deixa eu vir pra outra madeireira Fora do Do começo do jogo Se bem que aqui ainda é um pouco de começo Então Vamos ver se a gente acha por aqui Ah, você pegou um machado Num toco desse, né? Beleza Deixa eu ver se eu acho outro toco desse Caraca Opa Opa Não tem ofendimento Mas você não está olhando tão bom Você se sente mal? Tenha um bom dia Então, champs Deixa eu te dar real Vamos dar aquela esperada aqui Vai que esse cara São seis horas da manhã Doze horas vão ser seis horas da tarde Quatorze horas Quinze horas Vai que ele larga o machado aí em cima O machado vai com ele Cacete, não, velho Porra, tá trabalhando até de madrugada, champs? Não vai dormir não, né? Peraí Ei, filho de quem Eu levo a porra do machado É, meus amigos A sacanagem A sacanagem é não poder Comprar o machado Ah, o que é doido? O outro está ali Estudando de fundo Tá intrigado aí, né, cara? Você parece um pouco Pequedo Você é certeza que você não deveria estar em casa No chão? Vamos nessa Machado de lenhador Aqui você consegue encontrar A espada mais Over do universo Mas um machado de lenhador Não rola Cara, a gente podia construir um machado de lenhador Será que dá pra fazer? Talvez seja até mais fácil Ou não, né? Vai precisar de madeira pra fazer a porra do cabo Então vamos lá Mas a gente tem agora Nove flechas Melhor do que Duas flechas Mandau Boa noite Seja bem-vindo Tem um machado Tem um machado na casa do Fyndall Em Riverwood Boa Boa Aí sim Vamos lá Vamos lá Vamos dar aquela velha Contratada no Fyndall A gente aproveita e já faz o ladrão-ladrãozinho nele Vamos lá Caraca, falta de costume, velho Eu perdi muito fácil O ritmo de ficar acordado até meia-noite, cara Terrível isso Vamos lá, hein Primeiro A gente vai ter que dispensar A nossa queridíssima Lydia Beleza, te encontro lá, querida Cadê o Fyndall? Fyndall Bom, essa hora ele vai estar na casa dele, né Então Vamos esperar aqui Vamos De boa Esperar aquele menino bonito aparecer Não, vou dispensar Porque eu vou fazer o A maracuta aqui do ladrão-ladrãozinho Eu vou precisar Cadê ele? Cadê você, bonito? Franguinho Ela andando nessa Nessa velocidade vai ser difícil, viu Cadê o Fyndall? Cacete Fica por aqui, em algum lugar Fyndall 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 A minha giromba Olha só o que eu achei aqui, galera Achado não é roubado A rima fica por conta de vocês Lydia Lydia Volte aqui, Lydia Por favor Não, se vá Não use o seu teleporte mágico Simplesmente Vem comigo Tá, agora vamos lá Pra pegar lenha Eu tenho que fazer o quê? Amo num Sim Agora deixa eu ver como é que faz Pra gente descolar a lenha, né Opa Check Ei Se ficar de sobrepeso Não vai fazer fast travel Vários Nós temos aqui Barra de ferro Lenha Peso 5 Maravilha Agora vamos pedir ali a A permissão De Gerdur Não, Gerdur é o nome da Brodinha, né Desse rapaz aqui Pra poder utilizar Oi Alvor Posso usar sua forja, champs? Obrigado Você tem uma voz muito parecida Com Valeu, cara Só quero fazer flash Ferro Peraí Eu só precisava ter Você não tem componentes? Não, já fiz, né Aí, garoto Beleza Agora sim Tenho 24 Porra Vamos salvar a desgraça do jogo A gente poderia vender Não vou vender não Aquelas paradas lá do dragão Deixa eu passar pra Lidia Não quero ficar carregando o peso, não Alvor Isso, Advan Aí depende de quem você escolhe É, no meu caso Eu escolhi até pra falar com a família dele Verdade Ele aparece assim Quando você foge do Do ataque daquele primeiro dragão Ele aparece aqui Não, cara Fiz errado Caraca, já tá pesada? Porra, Lidia Tá foda, hein Beleza Beleza Vamos ver como é que eu tô pesado Pesado pra cacete Não, Lidia Segura aí, peraí Vamos fazer aquela maracutaia Então Então Não, na verdade É verdade, assim, cara A voz dos personagens de Sky São três dubladores que o jogo tem Tá ligado? Agora a gente salva o jogo Bonitinho 24 flechas Eu acho que dá Porque aí é claro Que a gente vai conseguir mais flechas Durante a dungeon E agora a gente tem que prestar atenção nas barras de ferro Porra, talvez eu tenha que minerar também, né, velho? Vou ficar ligado Inclusive, no começo dessa dungeon tem Tem uma picarolhas Ah, vá pra puta que me pariu Parou no meu cu, velho Na moral mesmo, velho Ah, eu fico fudido da cabeça com uma porra dessa, velho Vá pro inferno, cara Vambora Vá pro inferno 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 Obrigado.